Aumentam os confrontos no leste da Ucrânia, enquanto líderes mundiais não chegam a um acordo sobre o plano de paz. A União Europeia e os Estados Unidos fizeram novas ameaças à Rússia. Ao lado da chanceler Angela Merkel, o presidente Barack Obama ameaçou enviar armas ao exército da Ucrânia. A União Europeia anunciou que tem um novo pacote de sanções pronto contra a Rússia, acusada de financiar militarmente os rebeldes no leste da Ucrânia. Em resposta, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que não vai ceder a ultimatos. Desde a semana passada, os líderes da França e da Alemanha comandam os esforços para um acordo de paz. Um míssel disparado por um drone americano, um avião não tripulado, matou o líder do grupo Estado Islâmico no sul do Afeganistão, Mullah Abdul-Half. Na Síria, o Estado Islâmico divulgou um novo vídeo, em que o refém britânico John Cantley é obrigado a criticar a coalizão aérea comandada pelos Estados Unidos pelos bombardeios sobre as cidades. Uma edição histórica da Carta Magna Britânica foi encontrada por acaso na Câmara Municipal de Kent, no sudeste da Inglaterra. O documento foi estimado em 13 milhões de euros. A carta foi selada como lei em 1297, pelo rei Eduardo I. Nova tempestade de neve atinge o nordeste dos Estados Unidos. O mau tempo forçou o fechamento de escolas e comércio. 70% dos pousos e decolagens foram cancelados em Nova York e Boston, que enfrentam a terceira nevasca em menos de três semanas. Em Michigan, os americanos aproveitaram o frio intenso para fazer esculturas de gelo. Senhores, muito obrigado pela participação. Marco Antônio Villa, boa noite. Vou comprar o castelo na Itália e volto à segunda. Eu sei que você vai comprar, você está ganhando muito bem para isso. Ayrton Soares, boa noite. Muito obrigado pela participação. E a gente termina com uma homenagem ao frevo, que faz hoje 108 anos. A dança tradicional do Carnaval de Pernambuco surgiu dos Passos da Capoeira e é hoje patrimônio imaterial da humanidade. São mais de 200 passos para acompanhar a música acelerada das orquestras. Mais notícias amanhã no Jornal da Cultura, primeira edição, ao meio-dia, a todo momento em nosso site, cemais.com.br, barra jornalismo. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.